E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar 4 peças muito bacanas aqui nas minhas mãos, certo? Peças de ótima qualidade, que são pistões aliviados da Nitro X1000. Mas antes de tudo, antes de falar dele, vamos deixando logo sua inscriçãozinha aqui no canto, deixando seu like, comentando e compartilhando com a galera, tá certo? Que isso aqui é produto de ótima qualidade. A cada 10 produtos vendidos, 7 são X1000, beleza? Olha só o acabamento desse produto, certo? Ó, nossos produtos vão com acabamento por fora, pra não arranhar o cilindro, e por dentro, pra não arranhar o gás RAM, certo? Coisa que nenhum outro produto do mercado tem. Quer dizer, né? Nenhum produto foi fabricado, que nem o nosso foi, pra calçar o GR original de fábrica. Somos os únicos fabricantes, acho que de todo o Brasilzão, o mundo aí afora, que fabrica esse pistão aliviado, pra calçar o GR original de fábrica, beleza? Olha só a qualidade desse produto, certo? Cabeça do original, tanto pra usar a nossa bucha como outra, mas quem usa uma bucha de PU não quer mais usar a original, jamais. Bucha de ótima qualidade, fabricada também pela gente. Deve estar perguntando, o que é isso aqui? Isso aqui é uma graxa que eu mando, pode passar só o dedo me descendo ao redor da bucha, pra deslizar na câmera, que não vai estourar, certo? É uma graxa muito boa. E aqui atrás você passa também, aqui e aqui, ó, certo? Pra poder ele deslizar bacaninha no cilindro. Não causa efeito diesel, galera, porque o vasculante só vem até aqui, então ele só entra até aqui dentro da câmera. Isso aqui não entra pra dentro da câmera, beleza? Só causa efeito diesel se tiver alguma coisa errada pra dentro da câmera, e não no cilindro, certo? Então é isso aí, produto de ótima qualidade. Todos eu mando uma graxazinha, certo? Uma graxazinha pra tá tendo um desempenho melhor, beleza? Pra não tá ficando doido procurando graxa aí. Tem muita gente que pergunta, pra que esse furinho aqui? Esse furinho você pode botar pra todo lado, pode ser pro lado do vasculante, pode ser pra cima, pra baixo, pro lado de cima ou pro lado de baixo, não tem problema não. Isso aqui é só uma descompressão, que eu já fiz teste com o pistão, você bota aqui o nitro aqui, quando você puxa, com esse buraco tampado ele faz uma sucção, faz tipo, entendeu? Tipo uma sucção saindo com um pouco de pressão, ou seja, mesmo a velocidade alta pode dar um friamentozinho. Aí a gente faz esse buraco pra ter a descompressão. Quando ele sair por completo, esse buraco aqui tem uma grande ajuda, entendeu? Muita gente, às vezes, pensa que não tem, mas esse tem. E nosso pistão, mesmo colocando o gás em raio original, ele fica com um milímetro e meio de parede, um milímetro de parede, mais ou menos, certo? Um milímetro ponto cinquenta, que é um milímetro e meio. E suporta o gás original de fábrica com um milímetro de espessura aqui, que deixa que o pistão corra frouxo dentro da câmara da carabina, certo? Então é isso aí, galera. Desculpa o cenário, certo? Foi só pra mostrar a melhoria aqui. Quatro produtos, no caso seis, é porque eu tô falando só dos da Netro X1000. Quatro produtos que vão aqui pro mercado. Graças ao meu bom Deus, mais uma remessa concluída com sucesso e pra ir nos amando meus amigos, clientes aí que estão pedindo de todo o Brasil. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha e deixa aquele likezão para fortalecer o nosso canal. Valeu! E aí Obrigado.